Getúlio, Márcio, Paulo Isidoro, chegava também o Luiz Carlos, e vai Luiz Carlos sobre o Paulo Isidoro. Getúlio, Romeu aparecendo ali, Campos, saiu na marcação. Soninho, boa tabela com o Campos, atenção, Campos, uma excelente tabela com o Soninho, Campos, camisa 9 abrindo o placar do estádio Minas Gerais. 44 e 30 da primeira etapa. 1 para o Clube Atlético Mineiro, Campos, número 9, 0 para o Flamengo, pela Copa Brasil, 75. O Liminha foi substituído, Carlos Frohner, certo, não gostou da produção do camisa 4, e fez esta alteração para dar maior velocidade ao clube do Flamengo. O Tadeu voltou para a posição do Liminha e entrou o Edson, que normalmente se apresenta como oposição. Uma tentativa de Luizinho, pode ser, bateu na rede pelo lado de fora. Eu tenho a impressão que o Oscar Escofaro não havia impugnado esta jogada, e valeria o gol. Ele vai lá conversar com o Luizinho. Ele deu o pênalti. Marcou penalidade máxima, exatamente, colocou a mão na cabeça, o jogador Vantuíro. Como que desesperado, depois desta marcação do senhor Oscar Escofaro, marcando penalidade máxima que o público se apercebeu agora. Exatamente. Foi a primeira jogada do segundo tempo. No lançamento longo, a Luizinho dividiu com a defesa do Atlético. E todo mundo esperava a falta, porque normalmente o árbitro dá a falta do atacante no jogador de defesa. No entanto, Escofaro percebeu a falta da defesa do Atlético, assinalou a penalidade máxima para Zico cobrar. E tentar empatar. Atenção, Zico pode igualar a contagem, gol! Empatado o jogo no estádio Minas Gerais, em Belo Horizonte. Logo na marca de dois minutos da etapa final. Um para o Clube Atlético Mineiro Campos no primeiro tempo. Um para o Flamengo, Zico cobrando penalidade máxima.